Parte 7 da nossa série criando uma equipe de Miraculous com personagens de desenhos animados. O Miraculous de hoje é o do Galo e o personagem escolhido foi a Luz de The Owl House. Essa foi uma sugestão dos comentários e eu achei que foi genial porque a Luz tem todo aquele negócio de querer fazer todas as magias. E o Miraculous do Galo tem justamente esse poder de te deixar escolher qualquer poder, né? Então eu acho que faz muito sentido. No meu plano original eu iria colocar a Luz na verdade como o Miraculous da Joaninha, mas esse comentário do Miraculous do Galo me fez ter um toque e eu achei que foi uma ideia muito boa. E no final ela ficou assim? E aí, você gostou? Deixa aqui nos comentários sugestões de nome pra ela e que outros personagens você gostaria que fosse portadores.